Novilã News, resumo de novelas Salve-se quem puder, capítulo 53 Diante da ameaça de Dominique, Renzo decide voltar a trabalhar com a tia Helena marca o encontro com alguém misterioso e pede a Micaela que despiste Hugo Hermelinda consegue alcançar o táxis das meninas Alan estranha o atraso de Kira Cleide Petra dá um sumiço nos ratos Madonna e Justin Bieber para se vingar dos filhos de Alan Alexa, Kira e Luna disfarçam Hermelinda de vendedora de doces para falsificar a entrada delas no prédio empresarial de Dominique Dominique mostra a Renzo a planilha em seu escritório com a movimentação financeira da quadrilha nos últimos meses Alexias aciona o alarme de incêndio do prédio forçando a saída de Dominique e Renzo do escritório Alexia, Kira e Luna encontram a planilha no computador de Dominique Olha só em casos não estamos a mim re wow gente é 0 mais claro que eu soube tudo todos nós temos uma dúvida eu soube tudo é problemo gente não dá para se ver um pouco desigualdo e Pedro Obrigado.